Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é um recebidos da Station Airpal, que é uma papelaria que eu amo. Já tem um vídeo de recebidos e unboxing aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. É uma papelaria internacional incrível, que só tem produtos maravilhosos, e eles me mandaram essa caixinha de volta às aulas, então eu vou mostrar tudo para vocês. Lembrando que a gente tem cupom de desconto, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e nos comentários, então se alguém tiver interesse em algum dos produtos que eu recebi, eu vou deixar tudo aí na descrição. Começando com esse kit de post-it que eu amo para marcar livro nas leituras, sabe? Marcar as partes que eu acho mais legais. Eu pedi esses dois, um é da post-it fluorescente, né, neon, e um é pastel. Eu nunca tinha visto essa marca do pastel aí, das cores pastéis, mas eu achei muito bom, uma qualidade impecável. E eles mandaram vários adesivos de brinde, que eu sou apaixonada, eu faço uma coleção, né, enorme. E esses adesivos são muito bons, eu recebi alguns também na outra caixinha, e eles são maravilhosos, eu usei bastante. Eu também pedi dessa vez duas brush pens da Mude Liner. Para quem me conhece e me acompanha, sabe que eu amo a Mude Liner, é assim, a marca de marca texto favorita, então eu nunca tinha testado as brush pens, eu fiquei muito feliz em ter achado. Então eu pedi essas duas cores aí que eu achei lindas, e tem as duas pontas, né, uma brush pen e uma de canetinha, e eu amei. Achei, assim, maravilhoso, uma das brush pens melhores que eu usei na vida, e essa marca tem tudo de bom. E eu também pedi esse outro kit, que eu não tenho, não tinha ainda, né, que agora eu tenho, tá quase completo o meu kit de Mude Liner. Também pedi esse kit de canetinha da Pilot Juicy, Juicy, sei lá como que fala, mas elas são muito boas, e eu adoro todas as canetas da Pilot, né. Também pedi esses dois kits de adesivo, que são de Bullet Journal, mas eu não tenho Bullet Journal mais, né, antigamente eu fazia, mas eu pedi para usar no meu planner, no meu Ice Day mesmo. Aquele post-it maravilhoso também de lua, que eu achei a coisa mais linda e mais fofa desse mundo. E também pedi algumas canetas pretas, porque eu sou apaixonada em caneta preta em gel, então eu pedi duas da Zebra e uma da Pilot, e todas são 0.5, e eu gostei muito das três, depois eu vou mostrar para vocês o pen test. Também pedi esse kit da post-it, que vem dois post-its, e vem esse negócio de colocar o post-it, que eu achei muito legal. Também pedi esse bloquinho de to-do list, checklist, shopping list, que eu achei a coisa mais fofa, e eu adoro usar essas coisas para colocar na minha bancada e deixar na parede, assim, sabe, colado, para eu não esquecer. E eu também escolhi esse estojo maravilhoso, e assim, eu pedi esse estojo porque na outra vez, na outra caixinha, eu pedi um estojo também, que é o que eu deixo ali na minha bancada, aquele quadriculado que vocês amam, e eu quis pegar esse outro porque eu achei ele muito lindo também, e eu sei que a qualidade dos estojos da Station Air Paul são incríveis, impecáveis, então eu escolhi esse rosa em tom pastel maravilhoso, ele cabe muita coisa, eu achei ele muito lindo, e com certeza eu vou ficar intercalando agora, usando o antigo e o novo, porque eu amei muito. E também vem esses brindes, que é tipo broche de colocar na mochila, sabe, eu adoro, acho muito fofo. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então foi isso. O vídeo de unboxing recebidos da stationery pearl. Espero muito que vocês tenham gostado desses recebidos. Me contem aí nos comentários qual material foi o favorito de vocês. Se foi o meu de liner, se foi alguma caneta, se foi o estojo. Deixem aí nos comentários porque eu vou estar olhando de todo mundo. E depois eu fui planejar nesse bloquinho que eu falei pra vocês. Eu gosto de colocar ali na parede, então ficou muito fofo. E eu vou deixar tudo o que vocês precisam saber aí na descrição do vídeo e nos comentários. Então eu vou deixar o link da Stationery, vou deixar o cupom de desconto pra vocês ganharem um descontinho aí na compra. E agora fiquem com alguns takes mostrando a finalização, assim, do meu planejamento e desses materiais incríveis da Stationery Paul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho